Mais de 20 anos de prisão, olha, essa foi a condenação recebida pelo réu Confesso de assassinar Bruna Nunes de Souza. O crime aconteceu em julho do ano passado, 2023, na cidade de Bom Jesus do Galho. O Lucas Alves está chegando para contar para a gente o veredito e também recontar o caso para a gente. Por favor, Lucas, boa tarde para você. Boa tarde, Nico, boa tarde a todos. Mais uma vez, nós trazemos aqui no Balanço Geral um desfecho, ao menos para a justiça. Este homem foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado pelo assassinato da Bruna. O crime aconteceu no mês de julho do ano passado, em 2023, na cidade de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce. Na época, a vítima tinha 18 anos e o caso foi notificado aqui na TV Leste, no MG Record. A polícia militar e os bombeiros encontraram o corpo da Bruna enterrado perto de uma nascente, relembrando o caso que aconteceu no ano passado, em uma mata de difícil acesso, depois de 10 dias que ela estava desaparecida. O acusado foi preso um dia após o crime na cidade de Rio Casca, onde ele pretendia, segundo informações da polícia, fugir para João Molevade. Ele confessou ter matado a garota, alegou que ela teria roubado ele, mas investigações da polícia apontam que a motivação do crime foi por ciúmes, porque a moça, a vítima, teria um envolvimento com a ex-namorada do acusado. Nico? É, está dado o recado aí, né, Lucas? É como você disse, o desfecho, o desfecho da história, não traz a pessoa de volta, a pessoa morta, no caso a mulher, mas para a família, essa sensação de que esse rito está sendo cumprido, já é mais uma etapa do luto que é vencido, a condenação daquele que é o responsável, assim, comprovadamente na justiça. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado.